Já são cinco da manhã e não dormi quase nada Só em pensar que tu me disse que iria se casar Não me faça esse castigo, teu amor será meu lindo Se você casar com ele, eu não me verei em paz Encontrei o teu noivo, ele é muito moço Você vai ter problemas e vai ser tarde demais Ainda por cima não te ama, ele mente e te engana Você vai viver pra sempre com um homem a te odiar Tenho muita paciência e muita competência Por isso eu me motivo a te esperar Amor, com esse amor que você sente Essa obsessão e uma ilusão do teu pensamento Você me diz coisas pra conquistar meu coração Viajando em pensamento, passei pro teu colégio Informaram que te viram com um noivo pra casar Mas eu não te encontrava, isso me preocupava Para acabar minha ânsia eu vou ter que te ligar Liguei pra vários números, sua família não me informou E eu sofrendo sem amor, só tenho uma solução Eu sei que ele gostava, mas sou eu que te amo Oh padre, parabéns, seu barulho é do melhor Mas ele não te amava e você não contestava Mesmo assim, vou pra igreja para se casar Minha única esperança está nas minhas palavras Não quero, tenho um noivo Não me desprezes, por favor A este amor que você sente Essa obsessão e uma ilusão do teu pensamento Você me diz coisas pra conquistar meu coração O amor, oh esse amor E você sente essa obsessão Tua ilusão Sei que eu te amo, meu amor Do teu pensamento Você me diz coisas pra conquistar meu coração Nosso amor, nosso amor Não me despreze Essa obsessão Toma boi meu coração Nosso amor, nosso amor Não viverei sem você Essa obsessão Essa obsessão Nós, nós, nós